Leni e Bia, faz uma dancinha Tira uma foto nova Gente, o que é uma beba? Vai, sensualize Eu sou séria Eu sou mulher séria Misericórdia, né? Não, não Ai gente Ah não, Bia, aí Vou de barro que eu bebo Comer alguma coisa doce Tem que comer alguma coisa doce, Dini Eu vou jucar Não, não Não, não Gorda, pega o sal Pssum, pssum Ai gente, velho Vem cá, dá um múltiplo sal Tá assim, ó Não Lá a língua, levanta a língua Não é pra engolidor ver sua mão Eu não sou periquita Eu não sou periquita Tá dando... Vai dar água Ó, o salão tá bem esperto Cuidado, hein? Vai dar água, irmã? É só um pouquinho É que eu não bebo Sou bom Sou muito mole Nem, mano Ela tomou umas três partes Pega o copo descartado aí Nossa, que trem ruim Para de me filmar Que eu já sou feia Mas eu tenho uma irmã séria E a mamãe, ela craia É, aham Deus tá vendo Ô, João, você conferir o jogo? A minha amiga ficou um ano sem beber Eu fui beber pra somar o lugar da praia Hã? Mas acertou três números Mas ficou um ano, né? Acertei Mas você gostou de acertar três números só Não, eu fiquei uns meses sem beber De comprar também Só um zero Você mesmo, na primeira que eu tomei Eu fiquei tão ruim Você não Toma, come alguma coisa Nada Ô, Bia, eu não sei mexer nisso aqui não Ele avisa Pode abrir Pode abrir Pode Não Não Não, não Não, não Pode Ai, doida Acabou, não tá, não? E de outra? Acabou tudo? Não sei Eu sei se você tava mexendo Ai, chama a Liliana Ai, chama a Liliana Vê 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 Oi, Léo Oi, Léo 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 Tá comendo? Tá bom Fica quietinho, culpado Tiago falou mó Tô Léo Tô Léo Cô Tô 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 Léo Tô